2016 está chegando ao fim. Isso mesmo, faltam menos de três meses para o término do ano. É o momento em que as empresas começam a decidir as lembranças para os colaboradores, clientes e parceiros. É sempre um desafio inovar nesse momento e fugir do tradicional, como por exemplo as cestas de Natal. As cestas normalmente não agradam a todos porque os itens ou as marcas nem sempre condizem com as preferências alimentares de quem as recebe. E aí começam os problemas. Um presente que não agrada realmente é algo que ninguém quer entregar ou receber, não é mesmo? Mas é muito fácil resolver esse problema. A cada ano aumentam o número de empresas que optam pelas cestas em formato de cartão. Os famosos cartões cesta de Natal ou presente. Diferente das cestas tradicionais, os cartões cesta de Natal não exigem espaços para armazenamento, custos logísticos e não estragam. Com certeza, são vantagens para as empresas. Mas a grande vantagem é que agradam a todos, pois dão a liberdade para a pessoa escolher os itens que deseja adquirir ao montar a cesta de Natal. Com isso, é possível adquirir alimentos perecíveis como frutas, verduras ou congelados. Ou até mesmo o tradicional peru da ceia de Natal. Liberdade de escolha. Esse é o presente que todo mundo quer. A Cooper Card tem um universo de produtos e serviços ao alcance da sua empresa. Entre eles os cartões Cooper Multibenefícios, combustível e farmácia. Faça da sua empresa um lugar onde as pessoas sonham trabalhar. Conheça toda a linha de benefícios da Cooper Card, que melhoram os resultados das empresas e a qualidade de vida dos colaboradores. Ligue agora a 3220-5400. Cooper Card. Para uma vida melhor.